Olá, aqui é a Teresa Anish e Artes. Trouxe uma proposta para vocês hoje de uma cesta, tá? Com rosas, tá? Com as folhas. Nós vamos pintar agora, primeiro, o piso da cesta, que é esse aqui, ó. Tá? Vamos lá? Vou usar o siena natural, um pincel pituar. Eu vou fazendo marcações embaixo da cesta, para ela não ficar solta, né? Isso aqui é para a cesta ficar posicionada como se estivesse numa mesa, tá? Com um pouquinho de diluente de tecido, a gente vai esfumando essa tinta aqui embaixo. Vamos dar uma escurecida aqui embaixo, para ficar bem posicionada. Bom, feito isso, agora nós vamos fazer com o fundo da cesta, tá? O pincel pituar menorzinho, no caso aqui, é o zero, eu vou espumar em volta dos meus elementos aqui, que são as folhas, tá? Para ficar bem destacadas essas folhas. Pouquinho, pouquinho a tinta no pincel, vem esfumando. Sempre com um pouquinho de diluente, tá? Não muito. Por isso que eu ponho esse pincel, eu estou usando esse pincel para dissolver bem a tinta e espalhar melhor. Porque o meu pincel pituar é muito grande, não tem necessidade de usar ele. A gente vem rebolando o pincel assim, ó. Que dá essa sombra esfumaçada, tá? Tudo pouquinho mesmo, na pontinha do pincel. Com a cor marrom, nós vamos já fazer a marcação da nossa cesta, tá? No caso aqui, eu vou passar assim. Minha cor de tinta está bem diluída. Mas, mesmo assim, eu uso um pouquinho de diluente na ponta do pincel para ajudar a deslizar a tinta, ó. Vou fazer marcações entre uma palha e outra, tá? Uma palha e outra, a gente faz marcações. Aí, dá uma clareadinha para fora da marcação da palha, tá? Aqui, a gente dá outra marcação. Aqui, outra, ó. E assim, a gente vai fazendo todas elas, no caso, né? Força o pincel aqui, entre uma palha e outra. E puxa, deixa mais claro. Tá bom? Aqui também, quer ver? Ó. Firmamos o pincel e puxamos. Para ficar mais escuro a palha da divisória, tá? Aí, depois, vem com um pouquinho de clareador na ponta do pincel e vem puxando a cor da tinta. Eu quero mais clarinho aqui no centro da palha. E fazemos a marcação da divisória da palha aqui também. Tá? Terra de siena natural, a gente vai passar aqui. Agora, nós vamos começar a movimentar a cerda da cesta, tá? Onde está mais claro, a gente coloca terra de siena natural. Tá? Vamos preencher aqui. O escuro já ficou. Né? A gente já deixou o escuro aqui. Agora, vamos preencher aqui com siena natural. Tá? Aqui também. Preenchendo. E esses vão dar... E essas separações aqui da palha, nós vamos colocar também, tá? Então, a gente dá uma esticadinha assim com o pincel, para ficar bem fechadinha. Tá? Agora, a gente vai fazer... Esses vão aqui com... Com siena natural também. Vamos preencher aqui. Já tá dando a visualização da marcação da cesta. A gente preenche, ó. Agora, nós vamos dar a luz. Com o pincel menor. Chatinho. A gente vem com... Com o marfim. Botar marfim para dar uma luz nessa... Nessas cerdas que estão aqui, ó. Cantinho do pincel, ó. Ó. Gente, cada cesta tem um tipo de movimento, tá? Ó. Essa palhinha aqui, ó. Olha como é que tá bonitinha. A cerda da... A palhinha da... Agora, nós vamos clare essa... Essa... Vamos botar a luz nessa cesta. Com o marfim também, tá? Nós vamos começar a fazer o movimento do... Da luz aqui da cesta. Tá? A linda faltou um pouquinho. É tudo pouquinho mesmo. Ainda mais que essa cesta aqui, ela é pequena. Ela não é uma cesta grande. Eu gosto de fazer um movimento assim de... De vírgula. Aqui assim, ó. A ideia é essa, tá? Vamos começar a pintar as folhas. Vou passar um pouquinho de diluente de tecido. Nas folhas. São os elementos que são por trás. Tá? Tinta verde, oliva. Vou fazer a marcação aqui. No caso, aqui. Vou preencher com verde, oliva. Aqui também. A gente procura escurecer aqui por dentro. Como é uma... As folhas pequenas, não tem muito... Muita técnica aqui não. É preencher. Aqui também. A gente vai preencher aqui por trás das rosas. Quando começar a dar a luz, dá a luz em tudo. Nas pontas, a gente vem trazendo o restinho de tinta do pincel. Tá? Com a cor... Branco, a gente vai dar a luz, tá? Vou dar logo a luz enquanto a tinta tá úmida, tá? Tá? E vem puxando e dando essa luzzinha por dentro. Feito isso, nós vamos pra outra. Eu quero uma folha bem clara, né? Porque aqui, o elemento que a gente vai usar é a... No caso, é a rosa, tá? Aqui, a gente puxa aqui. Aqui. E aí, o elemento que a gente vai usar é a rosa, tá? Então, com o vermelho, nós vamos começar a pintar a rosa, tá? Com o vermelho, o vermelho tomate, nós vamos começar a pintar a rosa. Então, vamos começar. No caso aqui, ó, vamos preencher ela toda de vermelho tomate. Vou usar um pincel mais grossinho, pra preencher bem ela aqui, ó. Eu quero ela bem cheia de tinta. Eu vou usar a umidade dela pra começar a cortar. As nossas rosas aqui vão ser vermelhas, tá? Bem preenchido, ó. Vou preencher bem. Eu poderia usar o pincel pituá, tá? Mas, como elas não são muito grandes, elas são mais rosa pequena. Então, eu vou usar esse pincel aqui, ó. Bem preenchida. Vou trazer um pouquinho mais pra cá, porque eu quero, ó, que ela se jogue em cima dessa alça da cesta. Começar a cortar a rosa, tá? Vou fazer com o vinho. Vou fazer a sombra da boquinha da rosa. Tá? Aqui no caso. Aqui é o vinho. Limpar o pincel. E vou cortar a rosa. Com branco. Eu vou colocar branco nela. Pra ficar bem fácil pra vocês verem. Limpei o pincel. Agora vamos fazer a boquinha da rosa, ó. Ó. Aqui. Aqui. E aqui. 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 A barriguinha da rosa. Aí a gente aqui vai começar a cortar as pétalas. Aqui. Aqui. Tá vendo? Bem fácil. Não tem erro. Agora vamos dar o retoque, imitando as pétalas. E aqui a gente dá mais uma clareada. Aqui a gente dá umas marcações assim. Assim, ó. Aqui a gente dá mais uma clareada. Tá? Pra vocês receberem mais propostas como essa. Tá? Agora vamos pintar a outra. Já adiantei aqui. Agora eu vou cortar ela. Tá? Sempre tirando excesso de tinta branca. Essa aqui tá mais aberta, tá? Tá vendo? Nem tocando tinta. Ó. Dá uma viradinha assim, ó. Vou colocar um pouquinho de tinta vermelha aqui. Porque é solto. Sai um pouquinho daqui. Vamos lá. Aqui, ó. Conforme tá o risco, a gente joga tinta branca. Bom. Pronto. Vamos lá. E agora, eu vou fazer a tinta branca. Tá? E agora, a rosa dobrada. Vamos preenchendo aqui, ó. Aqui tem mais... Aqui tem uma marcação aqui por trás dela. Aqui tem mais uma marcação. Aqui tem mais uma marcação. Eu vou preenchendo. Aqui tem mais uma marcação. Eu vou cortar a rosa. Vamos usar um pincel menor. Com o branco, a gente vem cortando a rosa. Ó. Aqui, já dobra da rosa. Aí, a gente vem aqui... Que ela é mais clarinha aqui na boquinha. Então, aqui a gente vem fazendo movimentos... Como se ela tivesse deitada. Aqui tem um pouquinho de... Tem uma por trás aqui, ó. Tá? Agora, com o verde, a gente vai fazer... E aí, você vai fazer... E aí, você vai fazer... Terminamos com a pintura, vamos colocar os galinhos aqui, só para dar um acabamento E aqui E vou botar aqui nas folhas também, um pouquinho de verde Os galinhos da folhinha, né? Gente, se inscreva no meu canal Tereza Niche Artes, tá? Para receber notificações E botar o miolinho também Com um pouquinho de marfim a gente faz o miolinho aqui, ó Tá bom, feito isso, terminamos nosso trabalho Fique com Deus E até a próxima, tá? Tchau, tchau Bye, bye